. . . . . . . . . Olá pessoal, mais uma vez eu vou fazer um vídeo de recordação, Hoje aí é 15 de outubro de 2022 Estamos chegando aí na Piracema já Mês que vem já fecha a pesca E eu não concordo E acho super errado quem pesca de tarrato e rede na época da Piracema E aqui ó, hoje eu peguei bastante peixe, graças a Deus Olha aí, deixa registrado Porque só na colônia que eu sou filiado Tem mais ou menos 800 pescador profissional E um dia eu não sei se vai ter peixe ainda o suficiente na Bíblia Que isso é para todo mundo Mas aí, deixa registrado aí pelo menos os peixes A xilápia é muito bonita, peguei hoje Graças a Deus E se por acaso, eu acho assim uma incoerência Se alguém aí não concorda com a profissão de pescador profissional Deveria, se acha que é errado Denuncia E outra, vai nas autoridades para ver E não ficar reclamando com um ou com o outro Ou então atacando os colegas Deveria respeitar um pouquinho mais A profissão que cada um escolhe para exercer Tá bom pessoal? E aqui ó, vou Vou deixar registrado aqui Eu tenho bastante tilápia aí grande Eu vou deixar no vídeo aí de recordação Hoje pegou bastante, graças a Deus Ó, vou deixar ali ó Só para vocês terem uma ideia A xilápia é bonita aí ó Ó, vou deixar aqui ó Um, por ai, pelo menos Um, pô, towards em e Márm dontivê Um, é isso aí E supöyle o ano A bouco Um, eu vouılar Bem, como eu vim aqui na Represa Bilix aqui em São Paulo mais uma caixinha de tilópia aqui Represa Bilix, São Paulo, vamos registrar aqui as tilapinhas, e elas não estão muito gordas não, vamos começar por essa aqui ó, balança ali, ó, no zero ó, um quilo e meio essa bem pesado vamos para a próxima só para registrar aí, confirmar aí, ó, na balança aí essa deu dois e trezentos agora vamos para a próxima, para nós confirmar e esse tilapinha está magra ainda, hein, grandona e magra, é que ela não é gorda mesmo, olha aí, essa aqui, para ver para aí, abençoada ó, dois seiscentos, bem pesado dois quilos e seiscentos, bem pesado aí, meu objetivo na Bilix aí, ó, maior é pegar a tilapia grandona e registrar aí para ficar guardada aí para nós apreciar isso que tilápia na represa Bilix aí, a tilápia é diferente ó, a tilápia linda vamos ver quanto deu ó, três quilos e cem, bem pesado olha aí linda tilápia pesa Bilix aí, ó fazendo a diferença se você tem ideia dessa tilápia aqui, ó, coloca ela aqui na caixa aqui, ó olha o tamanho esse colher aqui, ó, tem sessenta litros, ó ela fica encostadinha aqui, ó e ainda o rabo dela meio dobrado ali linda, linda a tilápia olha aí pessoal para vocês relembrar aí, ó ó, tem um cascudo como eu sempre tenho falado para vocês a limpeza do peixe esse cascudo aqui, ó por exemplo para você limpar esse cascudo preto para ficar bom ou qualquer outro peixe é melhor você limpar ele quando está vivo, né olha só é simples você pega a chinila aqui, ó a única coisa é a faca boa e um pouquinho de força pega aqui corta em cima dele um amigo meu como eu tenho falado a vocês que aprimorou essa forma de limpar o cascudo eu achei interessante você você consegue uma ótima qualidade da carne e e sem ter muito trabalho, né essa forma de limpar o cascudo ó, você pega ele aqui, ó ó sai fácil, fácil as vísceras dele aqui, ó você pega aqui, ó tira retira, né fácil também aqui você pega aqui do lado aqui, ó ó como que retira fácil fácil, fácil mesmo a limpeza qualquer cascudo qualquer cascudo você consegue limpar ele de uma boa olha pra vocês ver o que sobrou aqui do cascudo se for observar aí, ó ó sobrou dele só a casca só o casco dele mesmo só serve isso pra esterco a tilápia como vocês viram quando a gente tem bastante tilápia é coisa fácil de você também tirar o filé dela pegou ela aqui, ó corta a parte de cima dela parte de baixo pega a parte de baixo dela aqui corta barriga gira um pouquinho a faca tira a faca tira aqui a vista você tira um pouco pra não ficar muito sujeira agora tem várias opções se você quiser aproveitar a cabeça pra fazer um caldo, né se você quiser ou se você não quiser aproveitar o couro se você quiser escamar pra pra fazer tipo poruruca ou então você só pega aqui ó firma aqui e puxa sai fácil pega o outro lado dela aqui também puxa o couro é muito importante ter água em abundância pra você mexer com o peixe, né por causa que já tem um cheiro muito forte peixe sempre tem que ser bem higienizado e sempre limpar o peixe vivo ao mais fresco possível ó isso aqui ó eu vou jogar pros meus bagres depois que assim você pega aqui ó essa parte essa parte é um quilé esse aqui ó esse aqui ó tem um espinho como eu falei pra vocês aqui ó o espinho aqui desse nessa parte do filé que incomoda são pequenininhos mas incomoda o correto é retirá-lo também aí retirou esse espinho aqui ó você vai observar que não vai ficar nada nada de espinho ó ficou dois filé aí ó bonito aí ó empanando aí com um pouquinho de fubá de milho aí farinha de trigo fica simplesmente ótimo e quando você cria peixe igual eu crio aqui ó é simples você dá uma cortadinha aqui nessa parte da costela dele tem gente que pode lavar isso aqui ó um adulto fritar fica igual puruluca fica ótimo ó essa parte aqui ó eu não desperdiço eu não desperdiço nada porque eu já sempre amei mexer com peixe e era o meu sonho é ter uns peixes e hoje aí ó eu crio o bado africano eles comem tudo ó só pegar e jogar sobra nada muito bom aí ó e aí pessoal eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que sempre tem nos ajudado aí no nosso canal aí vendo nossos vídeos compartilhando e sempre comentando aí muito obrigado mesmo viu só tenho a agradecer e que Deus continue abençoando a vida de vocês aí e qualquer coisa pessoal melhor forma quando a gente não concorda alguma coisa é procurar autoridades que possam resolver e não ficar às vezes com conversa aleatória e às vezes e acabando com um colega que poderia se tornar um amigo né que a amizade se constrói e não se compra de maneira alguma tá bom que Deus continue abençoando aí e compartilhe nossos vídeos aí continue aí vendo compartilhando e deixando um like aí para nós aí tá bom muito obrigado tchau 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 tchau